Olá, já está no ar o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da nossa TVE que vai ao ar diariamente. Seis horas da tarde a gente está aqui e daqui a gente leva para vocês todos os direitos que nós temos. Direito do trabalho, direito do consumidor, direito de comercial, direito de imobiliário, direito de família, direito previdenciário. São esses os assuntos que nós tratamos diariamente aqui no programa de segunda a sexta-feira. E se você não puder assistir hoje, pode assistir amanhã o programa também, 7h15, a gente reprise esse programa que está no ar todos os dias aqui na TVE, através do Facebook, que é facebook.com barra TVE Público RS. Nós vamos em seguida botar os endereços aí no ar para vocês. Aliás, eles já estão aí. Vocês podem mandar para o Facebook, entrar aí no Facebook e assistir o programa ao vivo. Pode entrar no YouTube também. Daqui a pouco você já está assistindo o nosso programa ao vivo no YouTube hoje ou amanhã ou depois. Ele está sempre por aí para que vocês assistam no YouTube também. E as perguntas vocês podem mandar para o nosso e-mail, que é consumidorempauta.com.br ou podem mandar para o nosso WhatsApp, que é prefixo 51 e o número é 985-946-733. Esse é o número do nosso WhatsApp. Vocês podem mandar para cá as perguntas, que nós vamos sempre ter um advogado, um professor de direito, um desembargador, um promotor público, qualquer um desses vai responder os assuntos que vocês nos mandam para cá. Está bem, então? Então está bem. Hoje nós vamos tratar de uma coisa importantíssima na nossa vida, que é a nossa aposentadoria. E por isso eu vou receber com muito prazer, ele lá na casa dele e eu aqui na minha casa, o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos. Boa noite, doutor Luiz Gustavo. Tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite aos nossos telespectadores. Graças a Deus, tudo certo por aqui. Tudo bem. A pandemia não vai embora, mas o INSS aos poucos está retomando aos pouquinhos, aos pouquinhos e as pessoas estão sendo atendidas ou não, doutor Luiz Gustavo? Devagar as coisas estão voltando à normalidade. Algumas agências já estão com atendimento presencial, algumas agências já estão realizando as perícias médicas. As coisas estão voltando. Talvez ainda demore algum tempo para que tenhamos uma normalidade plena, para que os processos voltem a ser analisados da forma como estavam sendo, enfim. Mas, felizmente, as coisas estão retomando. Eu acredito que voltar plenamente, eu acredito que só no ano que vem. Pois é. Então, o ano que vem vai ser assim. A gente não sabe se vai entrar o ano com a pandemia ainda a pleno, mas Natal a gente vai passar em casa com a família e Réveillon também com a família em casa. E quando sai para a rua, não esqueça também sempre, sempre, de usar a máscara. Está bem assim? Então vamos lá. Doutor Luiz Gustavo Ferreira Amos, eu vou lhe fazer as perguntas que eu tenho hoje aqui no programa. A primeira pergunta é da dona Sônia, de São Leopoldo. Ela disse que ficou um ano e meio em auxílio doença. E ela gostaria de saber se esse tempo conta para a aposentadoria ou não. Boa noite, dona Sônia. Sim, o tempo em gozo de benefício por incapacidade conta para fins de aposentadoria. Houve uma grande discussão quando veio a reforma da Previdência para entender se esses períodos seriam ou não seriam computados como tempo de contribuição. Mas, felizmente, depois, através de um decreto, o INSS, regulamentando a situação, passou a entender que o auxílio doença conta, sim, como tempo de contribuição. O problema é o seguinte, que o tempo em benefício por incapacidade, a partir da reforma da Previdência, ele não conta mais para fins de carência. Então, essa é uma questão que ainda vai merecer um cuidado maior e, certamente, a intervenção do Poder Judiciário. Porque, vejam, antes da reforma da Previdência, também havia essa discussão. Mas, aí, nós tivemos um julgamento de uma ação civil pública e o INSS foi condenado a computar o período que a pessoa esteve em gozo de benefício e incapacidade para todos os fins. Contava como tempo de contribuição e contava para fins de carência. O que é carência? Carência é o número mínimo de contribuições que a pessoa precisa ter para fazer jus a algum benefício. Então, antes da reforma da Previdência, nós já tínhamos uma decisão judicial. Aí vem a reforma da Previdência e, meio que burlando aquela decisão judicial que nós tínhamos, o legislador estabelece que esse período não conta mais para fins de carência. Eu acredito, pessoalmente, que haverá intervenção do Poder Judiciário e o tempo de benefício por incapacidade também voltará a contar para fins de carência. Me alonguei um pouquinho, mas respondendo objetivamente a pergunta da dona Sônia, então, de novo. Dona Sônia, o tempo em benefício por incapacidade conta como tempo de contribuição. Só é necessário que a senhora tenha uma contribuição, pelo menos, posterior ao término do benefício por incapacidade. A próxima pergunta é lá da cidade de Erechim, doutor Luiz Gustavo. O senhor que tem escritório lá conhece bem aquele pessoal lá de Erechim. E essa pergunta nós já tivemos uma parecida aqui no programa, mas eu tenho certeza absoluta que muitas ainda chegarão a esse respeito. Diz o Kleber, que mora na cidade de Erechim, o seguinte, durante nove anos passei como internado num cemitério... num cemitério... puxa vida! Eu é que estou com a cabeça num cemitério, né? Mas passei como internado num seminário, pois pensei em ser padre. Depois desse tempo, saí, pois vi que não tinha vocação. Gostaria de saber se os nove anos que estivem no seminário contam para a minha aposentadoria, já que diariamente eu trabalhava com os canteiros de hortaliças. Conta, doutor Luiz Gustavo. O período de aluno seminarista, ele é equiparado ao período de aluno aprendiz de escola técnica. E, em tese, o tempo de aluno seminarista pode, sim, ser computado como tempo de contribuição. São necessários alguns requisitos, levar lá um documento comprovando os dias efetivos de aula e atividades práticas, mas, enfim, é possível se buscar o cômpito do período de aluno seminarista. Esse tema é um tema que ainda não está consolidado na jurisprudência. Isso quer dizer que há decisões favoráveis, há decisões contrárias. Mas, Kleber, em tese, sim, a resposta é afirmativa. Te aconselho a procurar um advogado da tua confiança e ingressar com uma ação judicial, porque o INSS não vai averbar esse período, mas ingresse com uma ação judicial, ainda que tu não tenha tempo suficiente para te aposentar, tu podes ingressar com uma demanda judicial e procurar averbar esse período para, quando tu implementares as condições, lá mais adiante, tu já ter esse período devidamente averbado e poder computá-lo para fins de aposentadoria. A próxima pergunta é da cidade de Santa Cruz do Sul, é do Sr. Oliveira. Ele diz o seguinte, Bom, isso é mais ou menos normal, às vezes acontece seguidamente isso. A minha filha escreveu para o INSS pedindo que a pensão que recebo seja cortada. Pergunto se isso é possível. E se for, o Oliveira pergunta se ele terá que devolver o que ele recebeu até hoje, doutor. Sr. Oliveira, após o senhor estar recebendo pensão por morte, caso o senhor venha até mesmo a se casar novamente, o novo casamento não é causa de extinção da pensão por morte. Então, o senhor não tem risco nenhum, não há risco algum do senhor vir a perder a pensão por morte por estar vivendo em união estável com outra pessoa. O senhor pode ficar tranquilo que não existe esse risco. O senhor não perde e, consequentemente, não há que se falar em devolução de valores porque o senhor não está fazendo nada de errado. A sua pensão foi concedida corretamente e a constância de um novo casamento não é causa de extinção da pensão por morte. Nem que a filha dele escreva lá para o INSS pedindo, não, o INSS não corta, doutor. Não, de modo algum, porque não há nenhuma irregularidade. Então, a comunicação não vai ter efeito, o efeito pretendido, porque não há uma situação de irregularidade. Eu insisto, aquele cidadão que está recebendo pensão por morte do INSS e venha contrair um novo casamento, esse novo casamento não é causa de extinção da pensão por morte. Ou seja, a pessoa pode ficar recebendo a pensão e pode continuar casado com um novo companheiro, nova companheira, sem qualquer problema. A pergunta agora vem da cidade de Palmares e quem nos manda é o senhor Ronaldo. Ele diz o seguinte, tenho 65 anos e 34 anos de contribuição. Posso entrar com pedido de aposentadoria? E ele complementa dizendo o seguinte, o tempo que trabalhei na roça, conta também, foram seis anos e tem a documentação que comprova. E daí, doutor? Ah, seu Ronaldo, o senhor tem, primeiro, o senhor tem direito à aposentadoria, mas o senhor tem mais do que o simples direito à aposentadoria. O senhor tem na sua mão a possibilidade de escolher dentre várias aposentadorias possíveis. O senhor já tem 65 anos, então já tem direito a uma aposentadoria por idade. Mas o senhor tem 34 anos de contribuição e mais seis anos de atividade rural. E agora, Machado, é importante que se diga que nós temos uma decisão judicial proferida numa ação civil pública que condena o INSS a computar tempo de atividade rural antes mesmo dos 12 anos de idade. Nós tínhamos como consenso que o tempo rural somente poderia ser computado a partir do momento em que o trabalhador atingiu 12 anos de idade. Com essa decisão, abriu-se a possibilidade de computar tempo rural anterior aos 12 anos de idade. Então, essa também é uma questão relevante. E o seu Ronaldo poderia agregar esse tempo todo e aí escolher o benefício que melhor lhe convém, seu Ronaldo. E dá pra fazer várias simulações e encontrar a melhor aposentadoria possível para o senhor. Então, eu lhe aconselho que antes do senhor encaminhar um pedido de aposentadoria, o senhor procure um advogado da sua confiança para fazer todas as simulações possíveis. Veja, o senhor não precisa contratar advogado. O senhor pode ir ao INSS sozinho e requerer a sua aposentadoria, sem problema nenhum. Agora, se o senhor procurar um assessoramento antes de fazer esse encaminhamento, talvez o senhor tenha uma grata surpresa e verifique que a sua aposentadoria pode ser, inclusive, de valor superior àquele que o senhor esperava. Vale a pena fazer uma consulta, um planejamento previdenciário e só então, depois disso tudo, encaminhar o seu pedido de aposentadoria. Olha aí, senhor Ronaldo, que bela notícia, hein, doutor Gustavo nos traz aqui. Puxa, parabéns, senhor Ronaldo. Tomara que o senhor consiga uma aposentadoria bem alta dentro dos limites do INSS. Tomara, tomara mesmo. Ficamos na torcida. Pode mandar nos dizer depois, olha, consegui a aposentadoria. O senhor Walter mora aqui em Porto Alegre. Ele diz assim, tem um parente que contraiu HIV há três anos. Como não pode mais trabalhar, deixou de contribuir e não é mais segurado. Agora ficamos sabendo que existe uma lei federal que protege quem tem doença grave. Será que ele pode recorrer? E, podendo, o que ele deve fazer, doutor Gustavo? Bom, na verdade, não existe nenhuma doença, por mais grave que ela seja, que por si só enseja a concessão do benefício previdenciário por incapacidade. Para que a pessoa tenha direito ao benefício por incapacidade, ela deve comprovar que está incapaz para o trabalho. Não é porque o segurado é portador de HIV que automaticamente ele tem direito ao benefício. Não. Ele tem que provar que está incapaz para o trabalho. Mas, segundo nos está informado aqui na pergunta, nos está informado aqui na pergunta, o Sr. Walter refere que esse parente está incapaz para o trabalho. Então, se ficar comprovado que a incapacidade para o trabalho surgiu no período em que ele ainda era segurado do INSS, ele tem direito ao benefício, mesmo que ele não esteja contribuindo. E mais, Sr. Walter, é importante o senhor saber que uma pessoa, ela não perde a proteção, o segurado, ele não perde a proteção do INSS no exato momento em que ele para de contribuir. Não. Existe o que nós chamamos de período de graça, que é aquele período em que o segurado, mesmo sem contribuir, ele continua protegido. E esse período de graça, ele, como regra, é de 12 meses. Isso é regra. Mas ele pode chegar até 37 meses. Ou seja, uma pessoa pode continuar protegida pelo INSS durante 37 meses, mesmo que ele não esteja contribuindo. Depende aí de quantas contribuições ele tem, se ele está desempregado ou não. Agora, Sr. Walter, se o seu parente está incapaz para o trabalho, sugiro que o senhor oriente ele a encaminhar um pedido de auxílio-doença. Talvez, ficando comprovada a incapacidade laboral, ele tenha direito, sim, ao auxílio-doença, porque a incapacidade surgiu durante aquele período em que ele estava ainda protegido pelo INSS. Doutor Gustavo Ferreira Ramos, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas é bem pequeno mesmo, é bem rápido. A gente vai e volta. Estamos de volta. O programa é o Consumidor em Pauta e eu estou conversando hoje com o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos, que só tem dado boas notícias. Pelo menos, na grande maioria das vezes, ele respondeu perguntas aqui, dando boas notícias aos telespectadores. Tomara que continue assim, que daqui a pouco o doutor Luiz Gustavo nos diga assim, olha, até acabou a pandemia. Bom, mas isso aí vai ser mais difícil, né? Bom, vamos deixar para lá. A dona Marilda mora em Sapucaia do Sul, doutor Luiz Gustavo. Ela diz o seguinte, sou sozinho, ganho muito pouco fazendo faxinas. Me disseram que posso requerer uma pensão do INSS, pois, além de tudo, sofro de pressão alta. E ela quer saber se isso é verdade, doutor Luiz Gustavo. Dona Marilda, infelizmente não. A senhora só teria direito ao benefício se a senhora comprovar que é segurada do INSS e que, além de ser segurada do INSS, a senhora está incapaz para o trabalho. Do contrário, a senhora não tem direito. Ou, claro, se a senhora implementar as condições para uma aposentadoria, né? Dependendo da idade que a senhora tem, a senhora pode ter direito a uma aposentadoria. Aconselho que a senhora procure um advogado aí da sua confiança, da sua cidade, e leve todos a sua documentação para que o colega possa verificar quanto tempo de contribuição a senhora tem. Se a senhora tem algum problema de saúde, talvez o colega possa encaminhar um pedido de auxílio-doença. Mas não existe, não, nenhum tipo de benefício para pessoas que têm algum problema de saúde, mas que não estão incapazes para o trabalho, tá? Infelizmente, o senhor estava falando agora há pouco, né, que eu só estava trazendo notícias boas. Infelizmente, para a dona Marilda, a notícia não é a melhor de todas. Mas procure orientação. Leve a sua documentação médica, leve lá os seus carnês de contribuição, que talvez, quem sabe, a senhora tenha implementado as condições para um outro benefício, que a senhora nem saiba ainda que tem direito. Vamos ver se a notícia será boa para o senhor César, que mora na cidade de Alvorada. Ele diz o seguinte, Seu César, eu até me esforço para trazer notícias boas, mas, em algumas situações, realmente fica difícil. Seu César, se a sua companheira jamais contribuiu para o INSS, ela não tem direito a nenhum benefício. Ela poderá ter direito a um benefício que é chamado benefício assistencial, também conhecido como LOAS, mas quando ela completar 65 anos de idade. Aí sim. Agora, aos 60, se ela nunca contribuiu, ela não tem direito a qualquer benefício. Ainda são necessários mais 5 anos de idade, e aí, quando ela atingir os 65, ela pode, sim, requerer o benefício assistencial, também conhecido como LOAS. Esse LOAS, desculpe, eu estava lendo já a próxima pergunta aqui, mas a pessoa tem que ter 65 anos de idade para pedir o benefício, ou eu entendi mal, doutor Gustavo? Sim. O benefício de prestação continuada, também conhecido como LOAS, ele é um benefício devido ao idoso com 65 anos ou mais, ou aquelas pessoas com alguma incapacidade de longa duração, que sejam pessoas de baixa renda. Mas no caso da pergunta do César, que trata especificamente da idade, só terá direito a atingir os 65 anos de idade. E essa é a idade exigida. A dona Marlene mora nas cidades de Vacaria. Aí a dona Marlene diz o seguinte, até meus 20 anos, morei e trabalhei com meus pais numa granja da família. Meu pai pagava o fundo rural. Agora estou com 60 anos e 2 meses, e contribuo para o INSS faz 29 anos e 4 meses. Será que posso pedir aposentadoria? E daí, doutor Gustavo, a dona Marlene lá de Vacaria pode ou não pode pedir aposentadoria? Voltamos com as notícias boas. Pode, dona Marlene. A senhora já tem aí... Quer dizer, veja, a senhora tem 60 anos. Eu só precisaria saber se a senhora completou 60 anos nesse ano de 2020, ou se completou 60 anos ainda em 2019. Se a senhora completou 60 anos em 2019, a senhora tem direito à aposentadoria, porque já tem mais de 15 anos de contribuição. Se a senhora completou 60 anos agora, no ano de 2020, então são necessários 60 anos e meio de idade nesse ano. O ano que vem vão ser 61. Mas a senhora, se não tem direito ainda, se a senhora completou 60 só agora, a senhora logo em seguida terá direito à aposentadoria, sim. E mais, a senhora já tem o tempo de contribuição mínimo e poderá ainda agregar o tempo de atividade rural para fazer o mesmo que aquele nosso outro telespectador. A senhora poderá escolher o melhor benefício. A senhora poderá... Como vai ultrapassar... O seu tempo de contribuição ultrapassa em muitos 15 anos. A senhora poderá até se dar ao luxo de excluir contribuições menores, que a senhora tenha por ventura feito, e ficar só com as melhores contribuições para ficar com uma renda superior àquela que ficaria se não excluísse esses períodos. Então, no seu caso, vale a mesma orientação dada anteriormente. Procure um profissional que milite na área do direito previdenciário, faça lá o seu planejamento previdenciário, e depois é correr para o abraço. É escolher o melhor benefício, é escolher a melhor renda, somar o tempo rural, enfim. A senhora poderá escolher aquele benefício que lhe ser mais vantajoso. Terá direito de escolher o melhor benefício. Doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos, sabe que tem coisas na vida que acontecem, de vez em quando, e a gente se sente muito feliz. Por exemplo, cada vez que eu falo com o senhor aqui sobre o direito previdenciário, eu fico extremamente feliz, porque eu sei que o senhor deu algumas notícias que não são muito boas, mas a maioria foi de notícias boas hoje. Muito obrigado, doutor Gustavo. Volte sempre. Nós estamos aqui sempre de portas abertas para o senhor. Eu gosto tanto de participar desse programa que toda vez que encerra a minha participação aqui, eu saio daqui de alma lavada, de alma leve, de tanto que eu gosto do apresentador, dos nossos telespectadores, da equipe toda da TVE, e diante de quanto eu gosto do direito previdenciário em si. Então, desejo a todos um bom final de semana e até a próxima. Muito obrigado, doutor Gustavo. Lembrando que esse programa estará de volta segunda-feira, 7h15 da manhã, quando nós estaremos reapresentando o consumidor em pauta. E eu estarei de volta aqui na segunda-feira, às 6h da tarde, para tratar de direito do consumidor. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite, um bom final de semana e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Legenda por Sônia Ruberti